E para combater fraudes no pagamento do novo auxílio emergencial, os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Cidadania firmaram um acordo para o compartilhamento de informações do Cadastro Único do Governo Federal. A Polícia Federal vai utilizar os dados para analisar, planejar e executar operações de repressão às fraudes. No ano passado, o cruzamento dessas informações permitiu que o governo rastreasse quase 3 milhões de cadastros que não tinham direito ao recurso. A economia com cancelamento de benefícios indevidos chegou a 4 bilhões e meio de reais.